12 horas e 4 minutos, olha só, a gente trouxe durante essa semana alguns casos de adolescentes que haviam sido estupradas. Em um dos casos, um jovem de 15 anos estuprou uma criança de 11 anos e segundo as informações, ela havia consentido. Só que gente, deixa eu dizer uma coisa pra você que tem do outro lado, uma menina de 11 anos não tem capacidade intelectual para consentir uma relação sexual. Ela não pode dizer que quer, mesmo ela dizendo. A gente vai entender isso direitinho na reportagem do Márcio Azevedo. Coloca no ar pra mim. O artigo 217-A do Código Penal criminaliza o sexo mesmo consentido com menores de 14 anos. É o que a lei chama de estupro de vulnerável e tanto faz o agressor ser maior ou menor de idade. O crime só muda de nome e passa a se chamar ato infracional. A punição também é menor, até 3 anos. Uma menor de 14 anos, e nesse episódio em particular, a menina tinha 11, ela não tem maturidade para fazer nenhum tipo de consentimento para praticar um ato sexual. Casos como o do último domingo levantam a questão da precocidade sexual. Esse especialista atende oito casos de adolescentes de 12 a 16 anos que começaram ainda crianças a vida sexual. Quando a gente vai ver o histórico de vida, muitas vezes esses pais tinham relações sexuais próximas desses filhos. Às vezes a irresponsabilidade achando que o menino não está vendo, pequenininho ali com 3, 4 anos de idade, ou que está dormindo. Tudo isso contribui também, além do acesso às redes sociais. Nas ruas, as pessoas desaprovam o sexo entre jovens. Por mais que a gente saiba que menino de 15 anos já, muitos já têm a vida sexual ativa, mas eu não acho correto. A pessoa tem a idade certa para se manter uma relação com outra, né? Agora a pessoa se aproveitar de uma criança também não concorda. Mas quem pode ser responsabilizado pelo ato entre esse adolescente e essa menina de 11 anos? A escola, por não ter dado orientação sexual? Ou os pais, que não estavam presentes na vida desses adolescentes? É o que fomos saber com os especialistas. Para esse pesquisador do Núcleo de Estudo Interdisciplinar em Gênero, Família e Conflitos de Sexualidade da Universidade Federal do Amazonas, a responsabilidade sobre o ato não pode ser atribuída apenas aos pais. Os pais não são responsáveis pelo ato em si. Eu acho que falta uma responsabilização e uma educação em nível geral. Tanto dos pais em passarem para os filhos essas noções de idade do consentimento, de sexualidade, mas também falta uma relação mais geral no sentido de promoção de políticas públicas e educacionais que preparem os pais e preparem também os adolescentes para discutirem essas questões. Já para a OAB e para esse estudioso da sexualidade, os pais são os principais responsáveis pelos filhos e seus atos. Uma criança de 11 anos que não está na sua casa à noite ou em qualquer momento que os pais não tenham controle sobre isso, isso tem muita responsabilidade e os pais precisam sim entender que os menores precisam estar sobre a constante orientação e vigilância dos pais. A falta de orientação dos pais, os pais acham que é de responsabilidade dos professores falar de sexualidade. Quem deve falar de sexualidade para os filhos são os pais. É uma educação que é de direito dos pais, não dos professores. E entre os jovens, qual a opinião sobre o sexo ainda tão cedo? O que você acha de pessoas, meninos da tua idade, ter relação sexual? Normal. Nesse tempo de hoje, praticamente parece ser normal, porque hoje em dia as coisas estão meio complicadas. Eu acho que não está na hora ainda de eu manter relações sexuais. Independente de certo ou errado, e de quem é ou não responsável, os jovens precisam de orientação. E ela deve começar na família, pois os resultados de uma vida sexual cada vez mais precoce são aumento da gravidez na adolescência e, principalmente, o crescimento do número de adolescentes infectados com HIV AIDS e sífilis, infecções sexualmente transmissíveis que podem levar à morte. Aí é que está o legislador quando ele diz que a criança, o menor de 14 anos, menor de 15 anos, 14 anos e um pouquinho, não tem consciência para dizer, eu quero fazer sexo, eu quero fazer amor, o que quer que seja lá que a pessoa diz o nome que a pessoa dá. Ele não tem esse discernimento, ele não pode consentir. É a mesma coisa que uma criança dizer assim, olha, eu sou herdeira do meu pai e da minha mãe. Ah, tu pode me emprestar um dinheiro? Me empresta 100 mil reais. Claro, te empresto. A criança tem noção de que aqueles 100 mil reais podem não voltar? A criança tem noção de que aqueles 100 mil reais que ele emprestou para um coleguinha é um prejuízo para o pai e para a mãe? Não tem esse discernimento. Então é por isso que o legislador, o legislador entenda, todo o grupo, a lei, a Câmara Federal, o Congresso Nacional, quando fez lá o Código Penal e quando alterou, fez as alterações do Código Penal, o legislador quis dizer que o menor não tem condições, não tem competência, não tem capacidade para poder deferir, para poder permitir uma relação sexual por causa disso. Não tem ideia das consequências. Olha, a gente está na Semana do Dia Internacional da Mulher, aliás, já é amanhã, mas há pouco que se comemorar. Principalmente quando a violência contra o sexo feminino, além de só continuar, aumenta mais ainda. Vamos ver. Ivone Costa dos Santos, 20 anos, assassinada pelo marido. Solange Gama dos Santos, 34 anos, morta e enterrada pelo companheiro. Stephanie Chaves, 19 anos, esfaqueada pelo esposo, na frente da filha. Três mulheres que só este ano entraram para a estatística de quem perdeu a vida pelo ciúme, intolerância e pela violência doméstica que só cresce no país e em Manaus. Isso nos deixa realmente em estado de alerta, principalmente nós contra a violência doméstica, porque tanto as três vítimas nunca denunciaram. E é isso que a gente não quer. Então, quer dizer que tem muita violência doméstica ainda dentro das casas que precisam ser denunciadas, precisam iniciar um processo para que afaste o agressor do lar. A violência é gradual. Começam com agressões verbais, evolui para violência física e se nada ainda for feito nesse estágio, muito provavelmente termina com a morte da vítima, como mostram as estatísticas. Foi o que aconteceu com Stephanie. Segundo a irmã, ela resolveu perdoar as agressões que vinha sofrendo. Ela, uma certa vez, me mandou uma mensagem. E como ela era sozinha, ela falava muito com a família dela, da parte do Maranhão. E eles me mandaram mensagem para cá, para Manaus. E eu cheguei a falar com ela. Eu falava para ela, o que eu posso fazer por ti? Se tu quiser, eu ligo, eu denuncio. Você quer vir para cá? Ela falou, não, dessa vez eu vou ficar aqui, eu vou tentar resolver com ele. Entre 2017 e o ano passado, mais de 35 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica no Estado. Segundo pesquisa do Datafolha, somente 5% das brasileiras denunciam casos de violência à polícia. Nós não podemos mais deixar isso acontecer com nossas mulheres. Porque a gente vê que todas as três já estavam em relacionamento abusivo, os três feminicídios consumados aqui na cidade de Manaus, já estavam vivendo e não denunciaram. E se ela estivesse denunciada, a história poderia ter sido diferente. E ela, uma menina jovem, com 19 anos, uma bebezinha que ainda vai completar dois anos, teve a vida dessa maneira, brutalmente tirada pelo seu próprio companheiro, é bem difícil. 12 horas e 12 minutos. Olha só, o peixeiro Jefferson Chaves, suspeito de matar Stephanie Chaves, está foragido. Mesma situação do pedreiro Manuel Francisco de Menezes, que é procurado pela morte, pela polícia e pela morte da companheira dele. Então, os dois estão foragidos e estão sendo acusados de assassinato da ex-companheira. No caso do Francisco, ele está acusado de ter matado a Solange dos Santos, que é dessa última reportagem que a gente viu agora, da irmã falando, que é esse que você está vendo aí. Matou a facadas, homem ciumento, possessivo. E eu pergunto para você que está aí do outro lado, rapidamente, você que está aí do outro lado, volta para mim aqui, Gesiel, volta para mim. Volta para mim, Gesiel. Você que está aí do outro lado e que é agredida pelo marido em casa, vai esperar quanto tempo para poder denunciar e sair de casa? Vai esperar que ele tire a sua vida e que seus filhos fiquem sem mãe? É isso que você está esperando? Uma menor foi apreendida pela polícia por aplicar golpes no aplicativo da OLX. Ela se passava por vários nomes, se fazia passar por pessoas diferentes e comprava produtos e não pagava. Destaque a gente traz para você aí no nosso programa da comunidade. Quem vai esclarecer direito essa história é o delegado Pablo Giovanni, que está na linha conosco. Oi, doutor Pablo. Oi, Márcio. Boa tarde. Boa tarde a todos os meus espectadores. Obrigada por estar falando conosco sobre esse caso. Como é que aconteceu isso aí? Como é que ela fazia? O que essa jovem fazia? Quantos anos ela tem, antes de mais nada? Essa memória já possui 16 anos e o fato aconteceu da seguinte forma. A nossa equipe de investigação passou a observar que várias vítimas de aparelhos, preferencialmente o iPhone e daquele videogame Xbox, estariam vendendo aparelhos e estariam sendo prejudicados no início de dessas vendas porque não estariam sendo realizados os depósitos bancários. Como é que essa associação agia? Ela pegava vendedores no site OLX, das pessoas que estavam vendendo tanto o iPhone como o Xbox, simulava que tinha interesse em comprar, faziam, apresentavam comprovantes de compra e as transações eram realizadas em locais públicos, como no shopping aqui no bairro São José, nas proximidades do shopping T5. Então, no momento da compra, essa pessoa de nome Adriel, que seria o Cadeça, ele não iria, ele mandava essa menor de 16 anos para que buscasse o aparelho. No momento ela falava, olha, meu pai não pôde vir porque meu pai está com problema, eu vim buscar o aparelho e entregavam os comprovantes bancários realizados, só que esses depósitos bancários eram envelopes vazios. As vítimas, acreditando estar agindo de que a outra parte estava de boa fé, eram lesionadas porque esses envelopes estavam vazios e o prejuízo era sofrido e elas levavam esses aparelhos. E em um desses casos, a vítima pegou a placa da motocicleta que estava envolvida. Então, nós conseguimos chegar ao namorado dessa jovem. Essa jovem tinha vários nomes, se passava por Júlia, por Bianca, enfim, eram vários os nomes dela que ela, na todo caso, é um nome diferente. Identificamos, então, o namorado dela, que já era o maior de idade, ocasião que ele foi indiciado aqui pelo delito de estelionato. A menor também, durante esses dias que ela foi ouvida, no final ela foi também a responder pelo delito, só por ela, como ela é menor, pelo delito análogo, análogo ao delito de estelionato. E o Adriel, que seria o autor principal, que nós estamos tentando contar com a ajuda da população para identificar seu verdadeiro nome. Agora, um fato, Marcio, que nos chama a atenção é que o dono da motocicleta que era utilizada nesse delito, quando ele soube que a moto dele estava sendo emprestada para praticar crimes, passou a explorar a associação criminosa, como? Exigindo quantias de dinheiro para que não entregasse para a polícia. essa faixa toda foi descoberta, foi elucidada e ele também vai responder pelo delito de estelionato. Nossa, ele em vez de dizer parou, não vai ser mais a minha moto que vão usar para cometer esse crime, ele entrou na organização criminosa, fez parte da quadrilha lá. Sim, exatamente. São quatro pessoas ou são quatro? São quatro pessoas, ou seja, é um tentando roubar do outro. Nossa, todo mundo quer tirar a casquinha do outro. Só para eu encerrar, para poder liberar o senhor, doutor Pablo, para poder terminar as investigações, quantas pessoas foram pegas desse golpe e qual é o valor total do prejuízo dessas pessoas? Olha, o valor total não é possível identificar porque teve dias que só registrada a ocorrência que nós temos, nós temos só que um dia, por exemplo, são três. Então isso, ele já vem praticando esse delito já com muita frequência. Só casos aqui instaurados, eu estou com dez casos instaurados aqui pelo nome do Distrito Policial. Eu acredito que é imensurável, a gente não consegue nem quantificar, porque nem ela mesmo sabia precisar a quantidade de vítimas que já havia feito. Entendi. Doutor Pablo, muito obrigada por ter disposto do seu tempo para conversar conosco. Siga aí no trabalho e mande um abraço para toda a equipe, tá? Vocês são heróis. 12 horas e 18 minutos, pega a produção, a ligação do doutor Pablo para poder deixar ele solto aí para fazer as investigações e concluir as investigações. Tira essa tarja, tira essa tarja, tira a tarja que eu quero encontrar esse homem. Esse homem também é envolvido nesse crime que a gente acabou de discutir aqui, de conversar com o doutor Pablo Giovanni. E a gente está trazendo para você, se você foi vítima desse estelionato, entre em contato com a delegacia para poder denunciar esse homem. Se você sabe quem é esse homem, denuncie também pelo 181. Vamos lá que eu quero fazer um lembrete para você que está do outro lado. Vem cá comigo, vem cá comigo, vamos mudar de assunto, são 12 horas e 19 minutos. Vim fazer um lembrete para você que é cliente Avancar e que está participando da promoção do Dia Internacional da Mulher em parceria com a Carmi Steffens, a loja Miss Modas e a Analu Botique de Joias. Hoje será anunciado no Instagram do Avancar, arroba cartão Avancar, as cinco ganhadoras desta super promoção. E claro que as ganhadoras sortudas irão receber os prêmios aqui comigo, amanhã, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O Avancar sempre fazendo parte dos melhores momentos dos seus clientes, porque com o Avancar você só tem a ganhar. Então hoje é o resultado e amanhã a gente conhece os rostos de todo mundo, tá bom? Obrigada pela audiência, você que está aí do outro lado. Vanessa, o que é que vem pela frente? O que é que vem pela frente? 12, 19, polícia. A polícia de Boca do Acre prendeu dois homens envolvidos no tráfico de drogas no município. Romilson, de 22 anos, vulgo bochecha, e João, de 21 anos, conhecido como Alisson. Vamos ver. O caso aconteceu em Boca do Acre. A polícia do local recebeu uma denúncia anônima falando que tinha um local específico ali daquele lugar onde estava acontecendo tráfico de drogas. A polícia imediatamente conseguiu o endereço. E essa rua é uma rua chamada Maués, que fica no conjunto Antônio Jorge, ali de Boca do Acre. A polícia foi até o local para saber se aquilo, aquela denúncia anônima, realmente tinha fundamento. E para surpresa deles, tinha mesmo. Quando ele chegou nesse local, nessa rua Maués, num conjunto Antônio Jorge, eles encontraram na casa 11 dois homens. Esses dois homens, um com a idade de 21 anos, o outro com a idade de 22 anos, um era chamado de Romilso, vulgo bochecha, como era conhecida nessa área, principalmente nesse meio aí do tráfico. O outro, o nome dele era João, é João. Só que ele é conhecido na área como Alisson. Vai entender porque essas pessoas têm esse hábito de ter um nome e ser conhecido por outro. Mas isso é o que menos importa. Porque o que aconteceu ali dentro, a polícia olhou e não acreditou. Chegando nesse lugar, encontrou lá na casa, com os dois rapazes, droga. Encontrou também maconha prensada, material para embalar toda essa droga para o tráfico. E também encontrou uma substância, bastante substância branca aí, que supostamente é a pasta para base de cocaína. Esses rapazes que não esperavam ser denunciados e possivelmente denunciados pelas pessoas que moravam ali naquela área, que moram naquela área, eles simplesmente tiveram uma grande surpresa quando viu a polícia bater na porta deles. Os dois foram levados. E todo mundo já sabe que o crime, quando ele é cometido e quando ele tem a ver com a droga, ele é um crime inafiançável. Então, mais uma vez, a polícia consegue, por meio de uma denúncia anônima, encontrar rapazes, pessoas que estão envolvidas nesse mundo do tráfico, no mundo da droga, e consegue aí efetuar mais uma prisão. Dessa vez, no município Boca do Acre, que fica aí a quase 2 mil quilômetros de Manaus. E que a polícia fez o seu trabalho e aí deixou com que aquela área, ali naquele conjunto Antônio Jorge, na Rua Maués, fosse uma área livre de uma situação que estava deixando os moradores desesperados. 10 horas e 22 minutos. Obrigada, Patrícia. De Paula, no próximo bloco tem sorteio aqui, tem aqui no balcão. Então, é, Letícia? Tem, sorteio de espirra. O que a pessoa vai ganhar? Quem liga aqui para o nosso Agora Premiado? Vai ganhar o quê? Vai ganhar 15 espirras, 5 carnes, 5 frangos e 5 mistas. Mais um pet de 1,5 litro. E vocês mandam deixar ou não? A gente manda deixar. Ah, e lembrando que a gente tem disco entrega, pode ligar, pedir. A gente funciona das 4 horas até as meia-noite. E você pode, são quantos sabores? A gente tem mais de 40 sabores. 40 sabores e tem os sabores personalizados que a gente pede na hora e o pessoal acata. Não é assim? Sim. Lanche mania, show. Então, daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai para um rápido intervalo. E um feliz aniversário para o Wilkerson, como é o nome? De dois anos, né? E a Emily, de 5 anos, todos os dois fazendo aniversário hoje. Oh, meu Deus do céu. Ai, se eu pego o mordo todinho. Os dois, mas mordo com carinho, né? Mordo para machucar não, tá? Muito obrigada pela audiência. Está todo mundo assistindo o programa. Parabéns às crianças aí. Feliz aniversário. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. 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 Daqui a pouco a gente volta.